Maurício Moreira é o grande campeão da etapa de Glendale no Arizona e pulou para a vice-liderança do ranking mundial. E as três primeiras posições dessa etapa foram ocupadas por brasileiros. Vamos conferir? É agora no Roder em Ação. A etapa de Glendale aconteceu nos dias 12 e 13 de março. É, lá no Arizona valendo pontos para o campeonato mundial. E como eu disse, as três primeiras posições foram ocupadas por brasileiros. E vocês irão ver aqui uma edição diferente. Está começando a temporada de rodeios, hoje começa o Muarama e a correria vai ser grande. Então, para não deixar vocês sem conteúdo, um formato de vídeo diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal. Peço que vocês reconsiderem isso, ok? E eu vou começar mostrando o quinto colocado dessa etapa, que foi o Derek Kolbaba. Ele montou em três touros, parou em dois e na final ele escolheu montar o UPA. Ele é canhoto e flotou para trás de nota, é o touro que eu preciso. Porém, ele não esperava que o UPA fosse manobrar para a direita. É, vocês já viram aqui em outros vídeos que o UPA está invertendo. E nessa saída para a direita, ele saiu com pressão, chegou a cavucar o chão. Foi o melhor touro dessa competição. Confira. E aí, você disse que o UPA está no lado, não é o jeito que ele fez históricamente. Você pode ver como estimado Kolbaba é, não só no momento de ter perdido, mas o fato de que ele não conseguia terminar. Mas, assistindo no replay, o Derek was leaning a touch to the left, kind of wanting that left, expectant, but when he went to the right, then he went to riding those jumps, riding him perfectly. He just made one over movement when that bull came off that fence a little bit, got him down inside, and he has to reach out, and he goes too far. Man, man, oh man. 46.50 foi a nota do UPA. Se não fosse aquela cavucada no chão e ele encontrar ali com a cerca, eu acho que ele vai aprender ainda, porque se ele roda para a esquerda, ele tem mais terreno na arena. Rodando para a direita, ele encontra a cerca mais rápido, mas ele vai se adaptar. O importante é que ele está pulando bem. E agora, vamos para o rival do UPA, que é o Riding Solo. Ele foi montado por Kyler Oliver, que também montou em três todos, parou em dois, e nessa final resolveu montar no Riding Solo. E eu vou te dizer uma coisa, era para ter sido uma super montaria. E foi, né? Mas poderia ter sido melhor. Ele fez os 8 segundos, e você quer fazer outro olhar para Kyler Oliver, que é o Riding Solo? Riding Solo parece que ele poderia chegar ao cair. Justo o sheer grit e determinação no final, quando ele está empurrado, mas ele não vai deixar e ele ganha o score. E é só uma nota para aqueles caras atrás das chutes. Olha o try, isso é muito melhor do que tomar um zero. Man, é um esforço, e eu amo isso. Eu gosto da sua matéria. Isso é 90 e três quartos. Sim, J.W. Hart é melhor do que um zero. 90.75, quarto colocado para Kyler Oliver. E aí você me fala, pô, Thiago, você não falou que seria, poderia ser uma grande montaria? Foi o 90.75. Sim, poderia ter sido mais, se ele tivesse ficado mais bem posicionado no touro. Se o competidor está alinhado, ele está dominando a montaria. Se ele sai fora do risco do longo do touro, ele passa a ser carregado pelo touro e não demonstra tanto domínio. E aí os juízes penalizam ele. Mas o importante é que ele cumpriu os oito segundos. E agora vamos para o terceiro colocado. Esse montou bem alinhado no touro. Tanto é que venceu o round número três e terminou na terceira colocação. Depois de faturar dois milhões de dólares no The American, o Iceman fez essa super montaria de 92.75 no Puck Holler. Vejam a postura ideal para você ficar no meio do touro e agradar os juízes. Vejam a postura ideal para você ficar no máximo para mover Caígui para o topo. Ele precisa de 92.25 no Puck Holler. Mas você pode dizer, você pode dizer que você pode ver com a reação de esse público. Eles pensam que deveria ser worth isso muito. E watch, when I talked about him being able to hold one of his insides, his insides right there, he held perfectly. Now he's to the outside. He has to kick loose, go in the back door. He did that perfectly. That's why I said this guy's a master at it. I'm going to let you tell him. I am going to tell him. 92.75. It is enough for Pacheco to move to the lead. So, Kaique, with an earth shattering score, the first of our championship round. That's going to keep it. Grande Kaique Pacheco. Montou em três, parou em três, venceu o round número três e terminou em terceiro na etapa de Glindel. No finalzinho escapou a mão da corda, mas ele se manteve muito bem posicionado no touro. A tendência dos touros, gente, é jogar o competidor para o alto e para trás. É por isso que você tem que ficar sempre à frente, se posicionando, de forma a não sentir o tranco do touro. E agora vamos ao segundo colocado dessa competição, que foi o brasileiro Luciano de Castro. Olha o Luciano se firmando aí, ó. Ele escolheu montar na final Did, Why, Did. Esse foi o terceiro encontro entre os dois. Está um a um, uma vitória do Luciano, uma vitória do Did, Why, Did. E eu garanto que o Luciano não deixaria escapar essa oportunidade e foi para cima do Bezerrão. Vamos lá, Didi, Why, Didi, able to cause some separation at the end, as well as he wanted to play after Luciano was off his back. We're now getting word that they're going to review this. Right there at the whistle, he did pull him down and, but I, I think, I think he gets a score. I, I want him to. Yeah, no, I think. I hate for a guy to go through that much effort on such an outstanding bull and then not get a score. It's going to be close, so. Bottom line, if it's ruled a qualified ride, he will move to the lead. I, do you call, doesn't look like a touch there. I've seen daylight. Yeah, with that free arm, and he is going to get a score, so all it took was one look from our replay, Judge. Yeah, Luciano, ecstatic. This crowd continues to cheer. He moves into the top spots. 88,75 para Luciano de Castro. Vocês perceberam que os juízes pediram um review para ver se ele tinha tocado no touro ou não, porque no finalzinho da montaria, o Luciano deitou um pouco o corpo para trás e aí o touro puxou ele para frente. Ele encolou o braço para não apelar. Lógico que foi penalizado ali, por isso que a nota foi abaixo de 90, mas garantiu os 8 segundos. A outra vez que o Luciano caiu do did, o did foi dessa forma. Ele abriu um pouco o corpo e o touro acabou tomando ele. E agora está 2x1 para o Luciano. Parabéns, Luciano, segunda colocação na etapa. E eu vou mostrar agora as três montarias do MGM. É o Maurício Gula Moreira, o campeão da etapa. No round número 1, ele venceu o round montando o One Chance. O touro estava estreando na Unleashed The Beast e já estreou, proporcionando essa grande montaria para o Maurício. No round número 2, ele sorteou Mest Wishes. E foi para cima do touro. Eu estou gostando de ver a postura do Maurício. Bem fixo na corda, bem próximo. O quadril muito bem encaixado na corda, com o corpo da cintura para cima, mas curvado para frente. Não estacando tanto. É assim que para o touro, é assim que entra no dinheiro e conquista pontos na tabela. E mais uma vez ele conquistou os 29 pontos. Ele ganhou o round com uma montaria acima de 90 pontos. Agora vamos ver se o que o draft pick comes. Eu acho que ele pôs as uma olhada, porque ele pode ter que o Guupar. Just describe that feeling, right? Quando você é on e o 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 o. Com essas duas paradas, os dois rounds vencidos, o Maurício Moreira entrou liderando na disputa final. E aí teve a oportunidade de escolher primeiro. E ele escolheu montar o AMLG 2. E eles foram para o sexto encontro entre os dois. Vamos lá. 91,75 pontos. Ele é o grande campeão de Glyndale, no Arizona. E agora empatou 3 a 3 nos confrontos com o AMLG 2. E vejam agora como ficou o ranking final da etapa. Maurício Moreira, o grande campeão, somou 157 pontos de bônus e faturou 48 mil dólares. Em segundo, Luciano de Castro. Em terceiro, Kaique Pacheco. Tivemos ainda Eduardo Aparecido na sétima posição, João Henrique Lucas, o décimo, e Rafael dos Santos, o décimo primeiro colocado. E esse resultado foi tão importante para o Maurício que ele pulou para a vice-liderança do ranking mundial. Deilor Swinigen não pontuou. E agora o Redinho é o segundo na temporada. João Ricardo Vieira caiu para terceiro. José Vitor Leme é o quinto. Luciano de Castro é o sexto. E Denner Barbosa é o nono no ranking mundial. Parabéns a todos os Cowboys brasileiros pelos excelentes resultados. Em especial ao Maurício Gula Moreira. É a família Gula Moreira deve estar feliz. E o Maurício mais ainda, né? Aperta a correia, Redinho. Que a liderança está, ó, pertinho. Na próxima etapa você já pode pular para o topo do ranking. Estamos aqui na torcida. E até que, enfim, começou a temporada de rodeios aqui no Brasil. Definitivo, né? Porque nós já estávamos fazendo lives. No final do ano já teve rodeio com o público. Mas agora engatilhou. E vocês verão muitos vídeos aqui no canal. Portanto, inscreva-se, curta, compartilhe. E eu te vejo pelos rodeios do Brasil.